Heavy Body Tua em balinha, tá? Nessa puta, tá? Zip mommy, heavy body, vai te amassar Ah, 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 para papo Deposenta a curva, te sick igual songe Vingou minha buceta, minha rima é marcante Deu uma rezadora igual o Diogo Defante Viver com um dot pra ela é chocante Cê mentia do mal, de um solo cagado Por onde plantar será bem-aventurado Que desde eu pertenei pelos meus pecados Nascer violina foi pelo acaso Trem balinha pra essa puta todo dia Mal vai trem, a sua puta me copia Vapo-vapo, será que ela é minha filha? Se ela for, eu me orgulho dessa vadia 24 por 47, eu sou a mais quente Se você é vapor da firma, eu sou a gerente Tenho muita confiança, não tem homem que aguente Se ele fala que eu não sou sexo Esse bof mede Dote, dote, quero muito Vai e vem, prazer é mútu Se ele quer comer aqui, a entrada é beber meu suco Sacanagem, eu gosto muito Fala enquanto bota tudo Imagina tu olhar pra cima e ver esse espeito duro Muah, muah, desculpa por esse gotejo Tão gelado, frio e glacial Eu sei que você tem família Vou te dar um igu de presente Remetente, malva-tranque da firma e gerente Tiffany é tão malvada que do outro lado tu sente Tem bailinho, tá? Nessa puta, tá? Ah takes a ver Oh... Uh... pores и не у зала и Sou eu que tu vê no baile, passa direto sem encostar Na sua mamacidade, na sua cara começa a rezar Tá fundida, não vai se safar Falta o que disse que ia me empurrar Fez eu no baixinho, quero ver entrar Falta de fogo que ia me encostar Te deixa esticada e tu vomijar Sei a mais forte do que tu desejar Te falo que tua luz é defragar Tua maior luz, você não me assustar Falta o que tu na seda, vou te carburar Pode rezar que Deus me mentirá Eu dei de quem entra pra te machucar Falando pro cê nego parar de chupar Badia, malvada, trimbala, trovão Bata tua casa de fuzil na mão Mirudo no teu pai, ele é um fusão Veio careca, ele ficou no chão Joga a mochila, pega o munição Queria, eu não acordei, igual Abraão Média, faça um grande, te dá a pressão Badia entrou, intervindo a pressão Eu avisei, não se envolve comigo Minha atitude é de te dar um tiro Odeio quando duvidando Meu pão tão grande, vulgo, mas de filho Trazer, trimbala, trovão Bata tua casa de fuzil na mão Média, faça um grande, te dá a pressão E, 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 e Puta, eu ia no baile Trave o baile Pra fora, pra fora Ela gosta dessa mídia Ela gosta da minha boca Vem de malícia Pode ficar bolado Fica a puta é pior Putaria, olha só A novinha, a boca rica E a mama só milhões Tu histórias e marco você Eu eixo perceber que a fila anda Eu que te macheto, tudo é melhor Esses caras tudo aí, bebê Tá com a minha gestão E o bebê é o de Platão, dergola com o facão Essa dama me olha cheia de tensão Até fumar porcentagem do meu balão Fala sacanagem, que tentação Me pede que bota e faz carão Ele tá com algo ferido porque é low profile Eu viro e fica, tá, é O que tu vê no baile Faz a gira sem encostar Mano, sou a mamacidade Fala sua cara, começa a rezar Tá com a medida não vai se safar Foi tu que disse que ia me empurrar Eu tô no baixão, quero ver entrar Foi de fogo que ia me encontrar Te deixa esticar Eu vou mijar Você é mais forte do que tu desejar Te falo que tua, você vai fracar Tomar a arrogância, não me assustar Quando tu vai cedo, eu vou te capturar Pode rezar, que Deus permitirá Eu dediquei essa pra te machucar Falar pro seu nego parar de chupar Carro de corrida, eu sou a pilota Eu boto a chave na ignição Cento e cinquenta na puta Ela deve achar que eu não tenho um coração Bem me viu igual Demi Lovato Acho que teve ataque de coração Sabe que eu sou faixa rosa E ele só me quer porque eu tenho Um você tem Papo lindo, tá me olhando só porque ele quer fuder comigo Quer ser minha foda, fixar o requisito É tu ser faixa preta pra lidar com isso Tem que ser bandido Ele se assustou com a minha idade Faço de um jeito que ele não tá acostumado Se ele tiver uma jade e um corte na barriga Eu sei que é de verdade Gosto da minha bandidade Eu penso como um bandido de meia idade Não gosto de intimidade Com vadias que me digam a minha amizade A 2023 as faixas rosa te intimida Se tu acha que é sete tem balinha Multiplica Ele veio falando que ia dar um chá de pico Propaganda enganosa Pedra interna pras amigas Nós somos as faixas rosa Todo mundo imita Sobe, desce, trava e quica É nós que te ensinam Se tu é gostosa Tu anda comigo Teu bonde não tá armado Tu é playboy, não é perdido Seduzente e safada Tenho xota de diamante Sabe que eu sou desejada Da xereca viciante Com o brilho da minha xota Tu vai ficar fudido Cuidado, não fica cego Com meu brilho infinito Tu sabe que eu te hipnotizo Da baby, tu não esquece Donzela perigosa Rebolando na tua frente Sabe que eu te hipnotizo Da baby, tu não esquece Donzela perigosa Rebolando na tua frente Meu bonde chega chamando a atenção Tenho um diamante decorando a minha mão Tipo um manopé desfilando igual felina Mas beat tem inveja do jean da melanina É toda natural, é muito bonita Nunca provou, mas já sou sua favorita Gosta quando vai e vem, quando eu deslizar Você me quer, mas eu quero sua mina O que essa pice vai ser, ninguém imagina Desce, trave e quica Em cima da sua pica Desce, trave e quica Em cima da sua pica Desce, trave e quica Em cima da sua pica É nós que te ensina É nós que te ensina Top, desce, trave e quica É nós que te ensina Top, desce, trave e quica Em cima da sua pica Top, desce, trave e quica É nós que te ensina É de conhecimento de todos Que eu sou, você tu dá Você tão imenso Sempre deixa uma bagunça A mapoa tá revoltada Que me achota é tipo a Rússia Muita coisa nem te conto Senão tu se assusta Ele chega dando um papo Mais pra frente de astúcia Sabe que essa buceta Ela é tipo upa-lumpa Chocolate quente, suculento Ele se lambuza Quando eu tô de quatro Ele geme igualzinho uma puta Ele quer usar meu casaco agora Posto histórias com a trimbala trovão Se me tontear, eu já vou cair fora Não quero saber de papo de emoção Pai dele e amigos dele me odeiam Porque eu quebrei seu próprio coração Foi mal novinho, mas tu é emocionado Fica sempre na própria emoção Pô Vejo um papo de romance Porra, eu só quero esse pó comer Ele é na meu namorado Mas aquele pau Me encarrega o descer Ele traz língua de seda E mama meu peito Como se fosse um bebê Me come gostoso negro E gravar um filme Como se fosse um BBB Unha de fibra segurando o copão Trem balada vê o que quebrou seu coração Ele perde a postura porque eu tenho um bucetão Na rua ele é bandido, comigo é sucção São cinco da tarde, o tesão me consome Vou trepar contigo, hoje é me come e some Na base suave, querendo treta Hoje é tudo na minha buceta Vem o chocolate, tô ponta pra bate Buceta gostosa, igual abacate Pediu wi-fi, assim é sacanagem Tapa na cara e na bunda, massagem Ela gosta quando chupa devagar O peito dela Hoje eu ganhei VIP A festa é na xerica dela Ela gosta quando chupa devagar O peito dela O foda é que ela é minha E ela sabe que eu sou dela Trem balada vê o que quebrou seu pênis Unha de fibra segurando o copão Trem balada vê o que quebrou seu coração Ele perde a postura porque eu tenho um bucetão Na rua ele é bandido, comigo essa o que são Unha de fibra segurando o copão Trem balada vê o que quebrou seu coração Ele perde a postura porque eu tenho um bucetão Na rua ele é bandido, comigo essa o que são E aí, huh? Sleepy mommy Sleepy mommy Sleepy Matt Fisher Neles todo dia Tambas vão para o pirão Sleepy Matt Fisher me chamam assim Não quero agradar, eu sou fiel a mim Eu só faço a porra que eu tô afim Carinhadinho, hoje atitude ruim Minha pele é linda e meu cabelo é bonito Crocância com esse novinho É de tolinho, azulzinho Quero ver o pinto bofinho Eslava, esse é o meu tipo Eu falo o que eu quero, eles ficam bolados Bof, tu anda e fala quadrado Eu não fodo com esses negros mandados Foda-se seus crias e seus aliados Vou te amassar igual beck do Marquim Não entra com a vadia, tu piniquim Eu trato os meus oponentes assim Tô na linha de frente, tu tá de cantinho Trebalhinha da VU tá Me comparar, eu não vou gostar Tô no teu pesadelo, melhor acordar Cru GVU vai te pegar Trebalhinha da VU tá Me comparar, eu não vou gostar Tô no teu pesadelo, melhor acordar Cru GVU vai te pegar 1, 2, 3, 4 Seu novinho tá no meu prato 4, 5, 6, 7 Contei o puff, rolo tete a tete Tete, oito, nove, dez Eu sou cafetina pelos meus anéis Me quendo timida, ele sou camisa 10 Ele chupa todos os dedos dos meus pés Meu rabo é tão grande, tu vê pela frente Meu peito é mais duro que os seus dentes Tu é delicada, eu sou consistente Se tu é vapor, eu sou a gerente Tem bala igual tirão de remitente De todas essas minas, eu sou a mais quente Quer tentar comigo, você é demente A malvadeza, ela é mais pra frente 1, 2, 3, 4 Seu novinho tá no meu prato 4, 5, 6, 7 Contei o puff, rolo tete a tete 7, 8, 9, 10 Eu sou cafetina pelos meus anéis Me quendo timida, ele sou camisa 10 Ele chupa todos os dedos dos meus pés Puta, 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 puta Ei, trem balinha Deve a linha, trem balinha nessa puta Heavy baile, heavy baile nessa porra Ah, ah, ah Trem balinha da verorra Puta vai tomar no cu Ei Volto, você é um bosta Ah, ah Total flex, 8V, 4P pra você Essa buceta é mídia igual o heavy baile Eu tenho meus critérios e eu vou estabelecer Não vou dar pra esse cara porque ele tá na sede Trem balinha, ah Nessa puta todo dia sem gracinha, ah Dia de baile, marquinha tá em dia, ah Tu se comporta igual criança, tu é minha filha, ah Vida de pecado, inimica pra missa Eu trago ele, rolo do dever e agradecer Tu pode fuder com ele, mas só vai amortecer Piranhas na internet querem me testar pra ver Na rua eu sou pitbull e você é um bacê Fala comigo, falo contigo, não quero amizade Não é nada pessoal, mas não quero me envolver Essa mina nesse pique, não quero pagar Pra ver se eu confiar nessa vadia Eu sei que ela vai me fuder Problemas de confiança Não baixo minha guarda porque isso gera cobrança Essa buceta é fraca, eu chamo ela de fonta Para de me stalkear e vai cuidar da tua criança Agora foi pessoal, essa mina me fudeu Amizade de infância não serve pra nada Eu tava na pureza com essa puta Sem querer troféu, ela tava na traição No meu cu ela meteu Problemas de confiança Me munui de papo reto, me protejo da cobrança No meu ego e conduta eu invisto confiança Enquanto tu me stalkeia, eu tô aqui na bonança Problemas de confiança Me munui de papo reto, me protejo da cobrança No meu ego e conduta eu invisto confiança Enquanto tu me stalkeia, eu tô aqui na bonança Problemas de confiança Problemas de confiança Problemas de confiança Eu tenho problemas de confiança 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 Eu tenho problemas de confiança Problemas de confiança Problemas de confiança Problemas de confiança Tô fumando mata, essa porra tá bem caro Ele falou mal, acho que tá em celibato Eu tô muito mal, até aperto em pato Pego o dinheiro dele, esse cara é um pato Tem uma linha da VU, te deixa ensado Eu sou de Caxias, por isso que eu te mato Achar que acabou, filha, eu cresci no mato Eu sou muito cat, eu quebrei o termostato Eu não vivo de ilusão, projeto dinheiro em mim Logo ele tá na minha mão, tô andando um disco e sustenta Energia de puta não aguenta, acho que ela vai soltar Diz que acaba a quarentena Ela falou que vai me pegar Muita luta só se vir aqui me buscar Dou um carite pra poteo, dela eu vou levar Eu sou da VU, garota acreditar Volta na minha direção, eu vou te socar Eu sou a de Loz, então ela vai recuar Seu maridão querendo me patrocinar Alimento bofe pra ele não me procurar Passa nada e nem pode Esse sempre foi o meu pique Sagacidade que rola, então não aceito o palpite Esse cara é meu fanfarrão Me chamou na DM, pensou que era o brabão Chamou pra fumar um, na esquina do casarão No final da foda, não fingi satisfação Tô fumando mata, essa porra tá bem caro Ele falou mal, acho que tem celibato Eu tô muito mal, ap, 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 ap Pelo com dinheiro, beba esse cara tão topo Se ele não botar a block, então eu nunca fui ali Se ele não chupar com gosto, a amnésia vai fluir Se você me perguntar, nem conheço esse daí Se ele não botar a cara, ele não vai brotar aqui Esses caras brincam muito achando que eu vou render Eles não chupam um brilho, só querem fazer beber Sou freneticado, eu gosto de moral, befeito Deixa eu saber, caso tu não fizer direito Se nós faz de duas vezes, é porque tu fez direito Se tu brota sempre, é porque tu deu um chá de jeito Se me dá dinheiro, filho, você é o prefeito Esse puto vai fazer, eu pedi ele em casamento Tô fumando mata, essa porra tá bem caro Ele falou mal, acho que tem celibato Eu tô muito mal, ap, 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 ap Eu não pedi nada, man, esse cara não canto Tá bem caro, bem caro Uh, 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 granética, ey, 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 ey Everybody, you know something Uh 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 Hoje eu lembrei daquele cara, animou sem pá Quando vi a unha preta comecei a lubrificar Chamo ele na DM porque quero éditar Puxo ele pela franja quando começa a mamar Trembadinha da vr O puta vai tomar no olho do cu Ele falou que tá pela sul Tranquilo porque eu já quero dar meu cor Ele falou que tá muito fodido Que tá viciado no meu corpo lindo E tá sonhando todo dia comigo Puta que pariu Ele parece muito cristrinho É verdade O que eu fiz com ele foi maldade Hoje é sábado e a banda dele vai tocar na cidade Só canções de coração quebrado Vai chutar o balde Neto ficha e eu tinha avisado ele isso Ele falou tá suave Porque eu sei lidar com isso Agora liga todo dia Meu celular é pinico Tá me tonteando pra caralho Tu nem meu marido Ele disse que eu sou muito rock and roll E sou profissional na arte de ser morfodão Infelizmente quebrei mais um coração Outro cara ama o que quer minha atenção Puta que pariu Ele parece muito cristrinho É verdade O que eu fiz com ele foi maldade Hoje é sábado e a banda dele vai tocar na cidade Só canções de coração quebrado Vai chutar o balde Para, 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 para Parou hein Ó Pau cancha Para Puta emo no banco de trás Manda a feixe, faço drive-by Ela descansa, me fode Caralho, que você faz tudo que ele não faz Quer foder, ouvindo o progressite Essa vadia não aguenta mais Você pede mais, ela quer mais Ah, merda Sujou o meu pau como um pato preto Pera Esqueci que ele também é preto Volto com essa patrícia roqueira Mas eu vim do gueto Não é segredo Levo no show da fresno Me dá no banheiro Ah, fica de quatro pra eu botar Ela pede pra eu enforcar Ela pede pra eu machucar Mas o que está aí louca pra dar Puxa minha cara lançar no bico Não tá nem aí se ela disparar Cinco tirana na minha porta Eu atiro e mano Ah, hoje lembrei daquela mina É mozinha e pá Que fudi com a maluca e só queria se trocar Ela tinha daddy e just me chamou de pá e pá Esqueci o nome dela e nem quero lembrar Pra... Rap serva, isso é pico Essa vaibia é pra mim Rap serva, pela rica Camarão com talharim, caretinha pra evitar fadiga Padia Tupiniquim, a sede pelo peixe no bolso migui Ah, ah, trem barinha tá, eu vou me introduzir pra não te machucar A mó cara ficou puta, pode odiar, não fica bolada, a garota vai estudar Eu só pus por fatos, malva, DZ é melhor, é melhor tu aturar porque surto é pior Mete tudo, fede, igual seu boroguador, não gostou vai na BF se matar com pó Eles vão me odiar se eu tiver dura, vão me odiar se eu tiver baluda Vão me odiar se meu novinho me suga, engole meu gozo porque eu sou sua musa Minha taradiça sempre tá inclusa, ele gosta muito, mamãe passou açúcar Mata essa buceta tipo e acusa, eu molho a cara dele e depois ele enxuga Ah, rap, serva e sua pica, essa vibe é pra mim Rap, serva e larica Camarão com talharim Caretinha pra evitar fadiga Badia, tupiniquim A sede pelo peixe no bolso me guia Trem bala, falou pra tu Pluta vai tomar no cu Tu stalkeia e não curte, enfia essa língua no cu Tu me odeia mas me escuta, você quer me dar o cu Teu namorado no meu instagram com a mão no piro Sou mais bonita que você e tu não tem o que fazer Tua única escolha é impedir de ele me ver Então pega o celular, desbloqueia a tela e vai lá me bloquear Não se garante na xereca Ah, rap, serva e sua pica Essa vibe é pra mim Rap, serva e larica Camarão com talharim Caretinha pra evitar fadiga Badia, tupiniquim A sede pelo peixe no bolso me guia Eles vão me odiar se eu tiver dura Vão me odiar se eu tiver baluda Vão me odiar se meu novinho me suga Em língua de meu gozo porque eu sou sua musa Minha taradice sempre tá inclusa Ele gosta muito, mamãe passou açúcar Mata essa buceta tipo e acusa Eu molho a cara dele e depois ele enxuga Ah, 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 ah Trebalhinha da viola O que tá vai tomando Oh, ah, 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 ah Everybody Everybody Um foi, um foi, um被 we Triутьinha, tributinha da VU Eu ando como chefona Sempre com com minha marra de nêgrona Essas minas passam mal com no clique de putona Essa mina é toquecina e eu sou o Rexona Vou roubar o celular dela e vou jogar ela na lona Tô fumando gás, esqueci de boa máscara Não gosto de outra droga, eu sou aperto a brava Tudo articulado, sem mexer peça à toa Passo certo pelo certo, o universo abençoa Novo dia de lei, uma nova violência Lancei uma música e ela veio a falência Não faço simpatia, essa é a minha essência Eu gosto de sangue, na sua cara sou sequência Inimizades, eu sei que isso faz parte Foda-se o teu papo, eu quero uma Kawasaki Não tô interessada em fazer amizade Quero o Dot não fofoca, filho não sofate Não gosto de tu porque tu acha que a vida é o morango Eu sou o da VU agora que apareceu O過去 ele rendeu pra mim e eu vi que ele é bronco Não gosto de apartar de esse branquinho eu tão Não gosto de tu porque tu acha que a vida é o morango Eu sou a da VU agora que apareceu O banco ele rendeu pra mim e eu vi que ele é bronco Não gosto de apartar de esse branquinho eu tão Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou o pior erro dos meus erros Eles sabem disso, o caixa grossa se envolveu comigo E tu correu o lixo acostumado a escolher Novo ano, novo quinto, renovo o meu estoque E eu coleciono o marido pra começar seu namorado pra comer Ele vê meus stories, já quer chama no PV Negos quebrados são fracos, então eu não sinto ter Preciso de um soldado capacitado nascer Pode se envolver porque eu trabalho ali em dor Eu sou de raça, por isso se apaixonou Pra patrocinar, agitou Ele quer uma novinha, eu como o treme assim, amor Pode se envolver porque eu trabalho ali em dor Eu sou de raça, por isso se apaixonou Pra patrocinar, agitou Ele quer uma novinha, eu como o treme assim, amor Não gosto de tu porque tu acha que a vida é um morango Eu sou da VU, agora que apareceu um banco Ele rendeu pra mim e eu vi que ele é branco Não gosto de apartar de esse branquinho, eu tronco Não gosto de tu porque tu acha que a vida é um morango Eu sou da VU, agora que apareceu um banco Ele rendeu pra mim e eu vi que ele é branco Não gosto de apartar de esse branquinho, eu tronco Oito vezes fica quarenta Mas sabe que a mova é dezoitenta Roncando no Twitter Pensei que tu era bandida Vai voltar ensanguentada Se me pegar na saída Aventura é tu achar Que você sabe da minha vida Se me encontra no rolé Piranha vai voltar fodida Acho que ela quer entrar na minha direção Que é tão te ama Mas ela é o tipo de mina que ronca E não quer brotar Minha cena se quiser brigar Eu tô doida pra esse Léo trocar Porque me digam do momento de sear Tá fraca a cabeça, minha nova malha Parar de falar merda na internet, puta Malvadeza não fode com essas minas malucas Só fodou com piranhas grandes e putas corpudas E você cadela não passa de uma corcunda E eu achei bem engraçado sua reação Quando viu que eu ta vindo na sua direção Seu maninho do seu lado solta a localização Pensar na sua cara você vira trouxa Fudendo a piranha no sofá da boca Ela tava sem short, meia block de roupa Cheia de vontade sentando com força Fudendo a pretinha da buceta roxa Durpente reserva pra cada armamento Playback é trocador pino numa gruxa Se eu tô nessa festa eu debocho De fato liguei a malvadeza pra curtir Comédia vai não falar da minha vida Eu não vou foder sua vadia Ela é uma puta magrina Só fofo do puta bunduda Que tem cintura fininha Eu empurro nela bem forte Carburando uma sativa É o ACA Que fez o show abriu a rodaplanca Da faturou dois mil em racha Visão, movadeza, visão Se não gosta, bate de frente comigo Entender essas mina eu não consigo Aventura tá entrando no meu caminho Cuidado pra tu não correr perigo Eu boto na sua cara minha buceta Você vai chorar Vendo essa buceta enorme Será que tu vai entrar? A minha chota é tão grande Vai fazer tu engasgar Boto ela na tua boca E você vai vomitar Tu não aguenta essa chota grande Dentro da sua gargantinha Sabe que eu sou a malva trem Não fodo com essas putinhas Você fala que é o trem Mas só usa roupada cheia Depois dessa música Piranha se matou também Trimbalhinha, teu buff me viu Agora quem tá Se ele quer conflito eu não vou recusar Se ele brotar na bate eu vou amassar Vou postar uma foto no insti Marca o seu irmão morto Me critica pra caralho Mas tu mora no esgoto Tipo a Aline Barros E um homenzinho torto Tu só vive na internet Puta vê se faz um esforço Puta vê se faz um esforço king pra cá Apeu Heavy vibes Apeu 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 Eu só penso quando eu pegar e te amarrar Tu vai perder tudo comigo Você vai ser o meu escravo sexual Porque eu tô sempre no fio Do valor de esquartejar e descartar seu corpo Eu não lio tudo poluído Eles acham que eu faço bem Mas só faço o que me convém Gosto de matar e torturar Cortar pedacinhos tipo assim Tava misturando esse cara na minha escola Todo inocente, ele quer minha amizade Mas dele eu só quero tirar a virgindade Eu sou infame, isso é verdade Eu sou assim, satisfaço a mim Desde que eu tinha 18 Guardo membros humanos no meu freezer E trato eles tipo o meu tesouro É isso que quero dizer quando falo Que vou te comer até o osso Meu ex é meu tesourinho E goza mais rápido agora que ele tá morto A minha lista de assassinatos Eu não sou o Kira Mas tem um buff manipulado Ele faz tudo o que eu quero Porque ele é o meu gato Enterro no meu quintal Caso ele faça o contrário Tô tipo os irmãos de Nova Friburgo Vou pegar os oponentes e avisar Porque eu quero ver o saburgo Arranco a liga porque essas piranhas estão Falando muito E profano o corpo delas É o último insulto Iá, 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 para de roncar, safada Você não conhece a trem-bala Vou deixar tua mãe devastada Faço um cordão da tua arca da deta Iá, iá, fica um cone, iá, vou te lembrar, iá Vai perder o fininho, iá, 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 iá É isso, sva ea, autopismo, iá? É isso, sva ea, out depends lá Eu às músicas, iá, 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 iá Eu somentei a tremendo Eu não conheço a tremendo Eu não conheço a tremendo Obrigado.